Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. E eu quero começar o vídeo de hoje com uma pergunta. Como anda a tua visão? Não, não estou falando se os teus exames de oftalmologia estão em dia. Se você usa ou não óculos, porque essas coisas estão relacionadas com a tua vista e não com a tua visão. E é sobre isso que eu quero conversar com você agora. Deus tem planos e propósitos para a minha e para a sua vida, que estão estabelecidos e por isso estamos aqui. O Senhor não criou a sua vida por acaso, a sua existência não é sem sentido. Você foi criada, planejada e projetada por Deus com um propósito. Por isso você precisa aprender a caminhar por fé e não por vista. E assim, você precisa entender o poder da visão e não o poder da vista. Somos na maioria das vezes movida pelo que vemos, pelas nossas circunstâncias, pelas coisas que nos cercam. E o Senhor deseja que aprendamos a andar por fé, desenvolvendo a nossa visão espiritual. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. E para ilustrar para você, para que nós possamos nos aprofundar mais nessa questão, e você possa sair daqui hoje com uma compreensão totalmente nova e diferente daquilo que Deus tem para você, nós vamos observar um pouco a história tão conhecida do profeta Elias, que se encontra lá no livro de 1º Reis, capítulo 18, onde ele ora ao Senhor para que houvesse chuva. Você lembra que Elias ora e pede que o Senhor cerre os céus, ou seja, que não chovesse na terra. E isso acontece por três anos e meio. E depois, Elias se posiciona em oração, para que o Senhor voltasse a trazer chuva sobre a terra. E nesse episódio específico, nós temos alguns exemplos que podemos tirar para nós, acerca de como não andarmos pelo que vemos, e sim, mantermos a nossa fé firme nas visões que o Senhor nos traz, na fé que temos nele. Então, no versículo 42, nós vemos que Elias se posiciona em oração, de uma maneira muito peculiar. Ele cobre os seus olhos e os seus ouvidos, ele bloqueia as interferências externas, quando ele começa a orar pedindo chuva. Isso traz uma lição para mim e para a sua vida, que quando estamos em oração, quando queremos andar por visão, por fé, e não pelo que vemos, muitas vezes precisamos cerrar os nossos olhos para as coisas e para as circunstâncias que estão ao nosso redor. Nessa posição do profeta, ele se coloca em uma posição onde apenas ele e o Senhor era o que importava. A necessidade, o clamor dele era colocado diante de Deus, sem que os olhos dele contemplassem aquilo que estava acontecendo ao seu redor. E nós precisamos entender essa realidade na nossa vida. Quais as circunstâncias que você tem atravessado no momento, que são totalmente contrárias às promessas que Deus já fez para você um dia? Não olhe para as circunstâncias, mantenha os seus olhos totalmente direcionados ao Senhor. Aprenda a mover-se pela visão, aprenda a andar por fé e não por aquilo que as circunstâncias trazem ao teu coração. Porque quando andamos pela vista, nós deixamos que as circunstâncias ditem a maneira como nos comportamos e como mulheres que sabem que foram criadas com o propósito. Andamos por fé, andamos firmadas nas promessas que o Senhor tem declarado sobre nós. Andamos na certeza de que Ele é conosco e que Ele pode transformar qualquer circunstância de acordo com a vontade dEle. E nesse mesmo texto nós vemos que após Elias orar, ele pede que o servo dele saia e observe o céu em busca de sinal de chuva. Quando esse servo volta, você vai observar no verso 43 que o servo volta dizendo a Elias, não vi nada. Esse servo, ele saiu orientado pela vista. E quando ele contempla os céus, ele percebe que tudo continua ensolarado e limpo, sem nenhum sinal de chuva. E aqui nós temos mais uma lição importante para que aprendamos a andar por visão, por fé e não por vista. A maioria de nós, numa circunstância dessa, teria feito Ah, eu sabia que isso não ia dar certo, eu sabia que não adiantaria nada orar, eu sabia que não iria chover, não adiantou nada. Foi isso que Elias fez? Não. Elias continuou a orar. Elias continuou a dobrar os seus joelhos, a esconder a sua cabeça e fechar os seus olhos e não contemplar as circunstâncias. Elias, Elias, não desiste de orar. E por não desistir de orar, o que é que Elias diz ao seu servo? Volta. Elias tinha certeza, porque ele tinha comunhão com o Senhor, que Deus iria atender a sua oração. Então, ele pede que o servo volte várias vezes e observe, porque Elias sabia que as circunstâncias físicas visíveis seriam afetadas, porque a visão de Elias, com certeza, já contemplava uma grande chuva. Amada, quando nós decidimos andar pela visão, nós não nos deixamos afetar pelas circunstâncias externas. Precisamos entender que a vista é função dos nossos olhos, é aquilo que os nossos olhos enxergam, contemplam. A visão é função da fé. Ela é desenvolvida através do nosso relacionamento com o Senhor e da confiança que temos nele, que ele é fiel para cumprir cada palavra, para cumprir a sua promessa, para cuidar das nossas vidas, para alterar circunstâncias. Precisamos compreender essa grande diferença, para que não desanimemos quando a vista disser nada mudou, quando a vista disser as coisas continuam do mesmo jeito, quando a vista disser a dificuldade está à sua porta. Não, nós continuamos olhando através da visão, a visão de Deus, a visão da fé, a visão do sobrenatural. E o que eu quero que você entenda é que o maior inimigo da sua visão é a sua vista. A vista, ela vai mostrar sempre para você o que é. Olha como a situação está ruim, olha como está difícil, olha como o seu casamento não muda, olha como o seu filho está nessa situação, olha como está faltando isso, olha como você não consegue prosperar. A vista mostra o que é, a visão mostra o que pode ser. O Senhor pode transformar o teu casamento, o Senhor pode mudar a circunstância dos teus filhos, o Senhor pode prosperar a sua vida. Apegue-se à palavra do Senhor, é a palavra que direciona e impulsiona a sua visão. Não se deixe guiar pela vista. A vista continua dizendo que nada vai acontecer, que nada vai mudar. A visão agarra-se à palavra de Deus e à promessa de Deus e sabe que tudo pode acontecer. Afinal, servimos ao Deus do impossível. A vista nada contempla. A fé permanecendo firme, em constante oração, sabendo que o Senhor é capaz de alterar circunstâncias, de mudar situações, quando nós nos dispusemos a andar por fé e não por vista. Coloque essa verdade em seu coração. Deixe que você, a partir de hoje, olhe para as circunstâncias que estão ao seu redor, através da visão de Deus e não daquilo que os seus olhos podem contemplar. O Senhor pode mudar suas circunstâncias. Você precisa pegar-se à palavra, alimentar-se da palavra, encher o seu coração com a palavra. Afinal, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra do Senhor. Não alimente-se das coisas externas. Não deixe que a sua vista seja aquilo que recebe mais alimento. Mas alimente a sua visão. Encha-se das coisas espirituais. E assim como aconteceu na história de Elias, quando ele decide permanecer em oração, quando ele decide permanecer buscando o Senhor, quando ele decide não dar ouvidos ao que os olhos veem, a chuva chega e as circunstâncias mudam. Esse é o desejo do meu coração para você com esse vídeo. Quando o Senhor brotou em meu coração, essa questão de desenvolver mais a minha própria visão, que eu mesma estava muito focada naquilo que os meus olhos estavam vendo, que eu mesma estava muito focada nas circunstâncias e que eu precisava fazer algo a respeito, o Senhor trouxe esse discernimento ao meu coração. Um convite. Filha, comece a andar por sua visão. Comece a desenvolver a sua fé. Pare de ser afetada pelas circunstâncias. Pare de deixar que os seus olhos ditem como você caminha. E é isso que eu quero falar para você também, amada. Pare de andar pelo que você vê e comece a andar pelo que você crê. Viva como a filha do Rei. Aproprie-se das promessas de Deus para a sua vida. E no tempo oportuno, as coisas vão se cumprir. Creia que o melhor do Senhor está projetado e planejado para a sua vida. Saiba que Ele tem um tempo certo para as coisas acontecerem. Ele tem uma forma específica de abençoar a sua vida. Então, somente creia e descanse nas verdades de Deus, que elas vão acontecer. Que esse vídeo possa te, de forma grandiosa, fazer com que os teus olhos espirituais se abram. Com que a tua visão se alargue. Com que você consiga olhar agora as coisas através da fé e não da vista. Que o Senhor possa abençoar poderosamente o teu coração, se esse vídeo abençoou você de alguma forma. Não deixa de avaliar, não deixa de deixar aqui o teu comentário. Nem que seja um emoji para que eu saiba que de alguma forma esse vídeo abençoou você. E claro, envia para outras pessoas. Você conhece alguém que está atravessando uma situação difícil? Manda esse vídeo para ela, para que ela possa ter a certeza de que o Senhor continua ali. Que o Senhor não mudou e que tudo o que ela precisa fazer é aprender a andar pela fé e não pelo que ela vê. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!